Olha a taça zona aí, o nome das crianças aí, olha a taça zona aí, beijando as crianças aí, jogadores Eita, vamos comemorar jovens, vamos comemorar, olha aí, vamos comemorar a taça zona aí, levanta a taça aí meu jovem Flamengo campeão, Flamengo campeão da Libertadores da América 2019, olha aí em cima da trava aí, é menino Flamengo tá mandando aí em Lima no Peru, quem manda aí no estádio em Lima no Peru, é os flamenguistas aí, olha aí a torcida aí Eu tava falcionando aí os jogadores aí, show de papel picado de ouro, comemoração, chuva de papel de ouro Beijo aí para a plateia aí, para as arquibancadas aí, melhor jogador em campo aí